Você quer aprender essa arte da pintura de rosto infantil? Venha fazer parte da mais nova turma que estamos montando. Dias 26 e 28 de julho, na Escola de Artes Vem Viver. Para você, monitor, trabalhar em eventos e empresas, você, professor, fazer uma recriação diferenciada na sua turma, ou vocês do Ministério Infantil da sua igreja, não percam essa promoção, curso de pintura de rosto infantil.